Um brilho intenso clareou o meu céu Com nuvens brilhantes que ofuscam o olhar E ela então surgiu na moldura Bela criatura que me faz sonhar Será que é de mel, seu lindo cabelo? Será que é papel, aquele sorriso? Será que é meu céu, será que é real? Será que esse brilho são só os meus olhos querendo? Será que é um anjo que pediu licença? Pra nos visitar Recebam com muito carinho, André Durante Um brilho intenso clareou o meu céu Com luzes brilhantes que ofuscam o olhar E ela então surgiu na moldura Bela criatura que me faz sonhar Será que é de mel, seu lindo cabelo? Será que é papel, aquele sorriso? Será que é meu céu, será que é real? Será que esse brilho são só os meus olhos querendo sonhar? Será que é uma estrela que deixa seu brilho onde não está? Será que é um anjo que pediu licença pra nos visitar? Ah... 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 Ah...